Tio, eu não sei se pedir muito, o senhor poderia comprar, o senhor poderia, eu poderia brincar que aqui tem brinquedo no shopping? Tem, tem brinquedo no shopping. Tio, eu só aceito brincar, aceito tu brincar comigo. Comigo no outro. Mas o que que eu vou falar pro pessoal do batalhão, pro pessoal da política, eu brincando com esse ursinho, o que que é isso? É um unicórnio? Essa parte eu acho que eu vou cortar do vídeo. Uau! Mas isso não pode? Pô, que sônico é esse? Isso aqui é um sônico ou uma tartaruga? Esse é o melhor dia da minha vida. Eu sei que eu vou ganhar antes. Não vai ganhar nada. Eu de costas, chego lá antes de você. Quem vai chegar primeiro? Vai cair, vai cair. Eu vou chegar primeiro. Cheguei. Desperta. Cara, eu tenho que ir almoçando mais do que o meu. A gente vai onde? McDonald's. 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 Há quanto tempo você não vinha comer assim no McDonald's? Desde que minha mãe perdeu o emprego. Aí você come como? Quanto só que me dá o resto. Você tá acostumada a comer no McDonald's quando sobra? Aí você pede? As pessoas? Eu achei que hoje eu ia ficar sem comida. Mas hoje eu tô comendo a coisa que eu mais gosto. Que é o McDonald's? A sua vida, ela é muito difícil. E você tá passando o que o meu pai um dia já passou. E hoje meu pai consegue ajudar outras pessoas, mesmo não ganhando muito. Eu tenho certeza que o seu sofrimento, após essa campanha que eu vou fazer pra você, ele vai diminuir muito. Você é uma princesa e não merece sofrer, você não merece passar fome. Nenhuma criança merece passar fome. E eu gostei muito de você. Eu também gostei de você. Gostou de mim? Será que o negócio vai dar certo? O quê? A vaquinha? Eu vou fazer de tudo pra dar. Uai, seu app de vídeos curtos.